Não sei se isso é proposital, mas eu tenho a impressão que você, a sua vestimenta sempre tem umas características mais indígenas, é isso mesmo ou não? É, porque eu me sinto uma pantera, eu procuro trabalhar em cima disso. Você trabalha em cima disso? Você procura com que o seu costureiro faça coisas mais assim, que lembre índios, que lembre, é isso? É, eu gosto muito, eu gosto muito do estilo, assim, indígena, estilo selvagem. É bonita essa roupa sua? Gostou? Bonita, e que material é esse, esse material que você usou aqui? É, ele é confeccionado por um, de plástico, é uma coisa de plástico, é uma massa fantástica, é um Gonçalo, um rapaz aqui de São Paulo, que faz todo esse material, olha aqui, olha aqui, pega aqui pra você ver. É, realmente é favorito, sem dúvida. Tá vendo? Não, não tô vendo, aqui ó. É de massa, é um material muito bonito. Sem dúvida alguma, a gente percebe que é um material muito bonito, sem dúvida. É, ó, não é delicado. É leve, não é pesado, agora, isso aí é modelo que você cria ou ele cria? Não, ele que cria. Ele cria, mas ele tem muito bom gosto. Tem sim, realmente. E você procura se apresentar dando, fazendo, tentando chamar a atenção do público para você como se fosse uma pantera, é isso? Exatamente. Você se sente bem, é, como... É um show onde você é a única no palco, o único no palco? Não, não, trabalho com vários transformistas. Vale. Nós temos um grupo de transformistas, inclusive, alguns que já estão classificados aqui hoje. E essas casas, e essas casas comunas que apresentam números de transformismo, elas têm boa frequência? Tem, é sempre muita gente. Inclusive, a gente recebe propostas de todo o Brasil inteiro para fazer show. Mas, e a frequência que normalmente vai a essas casas, é uma frequência masculina, são casais, são namorados, são jovens? Que tipo de frequência é? Abrante todo tipo de pessoas, mas a maioria são casais. São casais que vão assistir vocês. E o espetáculo agrada? Agrada bastante. E é um espetáculo de variedades, apresenta-se um de cada vez ou sem algum enredo? Não, tem, é um show montado. É um show? É um show montado. Muito bem, e o seu nome artístico é? Paula Chaves. Ok, Paula Chaves, muito bem. E você, você também trabalha como artista? Também. E a roupa também é sua? Também é minha. E você tem assim um costureiro que especialmente desenha e faz a roupa para você? Olha, Silvio, as roupas que eu usei até agora foi eu e minha irmã, que montamos todas. A sua irmã? É, posso falar, só essa cabeça que foi toda desenhada por Marcos Magalhães. E hoje você cantou que música? Foi The Must Be Your Nature. E qual foi a música? É um grupo, é o Rhythmix. Da onde é esse grupo? É americano. Bem, na semana passada, na semana retrasada, vocês empataram quatro votos para ela, para ele, quatro votos para você. O seu nome artístico é? É Maura Men. Ok, quatro votos para a Maura, quatro votos para a Paula. Agora hoje, quem vencer, nós teremos duas vitórias. Hoje haverá realmente um vencedor, porque se houver empate, aí eu vou dar o meu voto, o que me deixa chateado, mas aí eu sou obrigado a dar o voto para que não ficamos semanas após semanas nessa disputa, ok? Vamos lá? Eu gostaria de não opinar, eu gostaria de não opinar, mas se for possível, se for necessário, eu aí seria obrigado a desembarcar, tá certo? Vamos lá? Vamos começar com é o que maravilha, sua vez é o que... O número um, meu amor, você fez uma coisa mais moderna, mais interessante, a tua roupa é uma coisa diferente, uma coisa mais, sabe?